Olá pessoal, bom dia, isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje dia 28 de, aliás rapaz, é dia 29, terça-feira dia 29 de outubro de 2024, estamos aqui na rodovia PB264, agora vai sair mesmo para aqueles que não acreditavam e para aqueles que sempre acreditaram como eu e acredito, vou continuar acreditando, daqui a pouco aqui vai ser iniciado o primeiro metro de asfalto, pavimentação asfalto aqui na rodovia PB264, aqui no sentido aqui arco verde, agora vou virar aqui para o posto, está aqui, aqui está o pessoal fazendo os últimos retocos, aqui na minha direita está o espalhador aqui da brita, as britas já se encontram ali, está um vento aqui, mas dá para a gente escutar, as britas ali, já está ali, caminhão da brita, qualquer momento será lançado aqui o primeiro metro de asfalto, tem as pessoas que apostaram aí que daqui para janeiro não saiu um metro de asfalto, vai sair, perder as postas, eu quero ver se vão cumprir as palavras que disseram que vestir a saia, pode começar a vestir a saia aí que vai sair, o pessoal está aqui, nós estamos aqui mostrando aqui em São Sebastião do Guzeiro, aqui ó, daqui a pouco inicia aqui o primeiro metro, cuida, vamos embora, vamos para a luta!